Aí ó, parabenizar o pessoal da COI, que tava aqui no local, os policiais seguintes que tava aqui, tá choque, chegou ó, pegou os dois bandidos que tava assaltando Assim, tem um catacão e anda pro cabulho nas costas do clube, hein? É O casal, o cara pegou com o remédio aí, né? Aí pega aí, não, foi, o cara tava correndo, tava com o plano, que eu vou puxar mais filha, viu? Foi um policiais seguintes, fica pra dentro, fica pra dentro Vem aí, fica dois aqui, a menina Vai lá, o marinho que tá lá, que bom, né? Vem aí